Olhedora Case 8810 aí, com uma dica de operação, eu pude observar que a pressão aqui ó, gerada pelo gráfico, excedia muito no amarelo, verava o vermelho pra ela poder responder, e quando eu respondia, respondia de vez, depois já baixava de vez também, ela erguia a frente né, que a pressão estourou pelo valor que eu determinei aqui ó, de 45 bar, e o terreno aqui o solo é bem compactado, então o desgaste excessivo de faca aí tem aumentado consideravelmente aí, então pra poder ter um consumo menor das facas aí, e ela responder mais rápido ao relevo do solo, então eu fiz o que? Eu fui no voltar aqui ó, ferramentas, e fui aqui ó, na barra de corde base, e vim aqui ó, tempo de resposta da pressão de trabalho do CB central, corde base central, e tava em 1.600 milissegundos ali, milésimos de segundo né, aí eu vim ali e baixei pra mil, e voltei lá pra acompanhar como seria essa resposta aí ó, como o terreno aqui no relevo, no solo compactado, ele tá oscilando bastante, eu pude observar nitidamente ali, que melhorou bastante a resposta da máquina, do autotrack né, pra copiar o solo, pra não ficar excedendo a pressão, ele levando muito tempo esperando pra responder né, e aí com isso, como aqui já foi feito vários cortes no canavial, excedendo o valor de pressão, ranca soqueira, aumenta o desgaste de facas, e se o solo tá compactado, então é uma dica de operação aí, eu espero tá ajudando alguém, e diminuindo aí né, o consumo excessivo de facas, quantas vezes que você troca, todo esse procedimento aí né, agora ela tá bem mais rápida em responder aqui ó, amarelou, ela já dá uma erguida pra aliviar né, baixou demais do valor da pressão que eu determinei aqui de 45 pá, ela também já procura tá todo o tempo aí corrigindo, buscando a altura de corte, beleza? Então é só uma dica aí, é uma orientação, vai da curiosidade de cada um aí, tentar buscar o melhor da máquina aí, se demora, se o terreno por exemplo, a cana estiver muito forte, ela estiver respondendo muito rápido, além de você poder exceder essa pressão aqui né, o valor de pressão no corte de base de trabalho, você pode aumentar, mas você pode voltar lá, um exemplo, e vir aqui no corte de base central, e aumentar o tempo de resposta ali ó, né, pra ela vai exceder a pressão, mas depois normaliza, e se encarar avião forte né, mas como a gente tá numa cana fraca aí, fica só uma dica aí, na operação, pra melhorias. Desde já, muito obrigado aí, se inscreve no canal e manda seu like, beleza? Compartilha, estamos aí pra trocar ideia, aí aprender junto, todos os dias aí, ninguém é dono da verdade ou sabe de tudo, todos os dias aprendemos um pouco mais, e vamos aprendendo e melhorando aí, se dedicando na profissão que a gente exerce. Valeu, obrigado.